Fala, galerinha do doutor, tudo bom com vocês? Bom dia, espero que sim. Pessoal, hoje nós quebramos um pouquinho a nossa sequência de exercícios físicos nas nossas aulas de educação física e estou trazendo para vocês hoje três documentários. Documentários excelentes, onde esses documentários vão trazer com certeza uma mensagem bem bacana para vocês levar no dia a dia de vocês, tá certo? O primeiro é o preço da grandeza, tá? Com um jogador de basquete que veio recentemente a falecer, Kobe Bryant. Depois nós temos o Jumpman, do Michael Jordan, um jogador fantástico também de basquete dos Estados Unidos. E também a mente de um campeão com Michael Phelps, medalhista olímpico, recordes e recordes quebrados em Olimpíadas. Esses filmes, esses documentários trazem para vocês a mente desses campeões. O que que eles fazem no seu dia a dia? Qual que é a sua rotina do seu dia a dia? Para eles poderem ter conquistado todos os resultados que eles já conquistaram. Então pessoal, são documentários fantásticos. Nós temos um documentário do Michael Phelps aqui, que é curtinho, sete minutos. Depois nós temos do Michael Jordan, de quinze minutinhos. E do Kobe Bryant, que é um pouquinho mais distante, que é vinte e um minutinhos. A minha ideia e a minha sugestão para vocês é que vocês assistam, não os três documentários de uma vez. Nessa semana então agora, eu queria que vocês assistissem hoje, na nossa aula. Assiste um, minha sugestão começa pelo do Michael Phelps. Depois, amanhã, vocês assistem o do Michael Jordan, Jumpman. E finaliza com o preço da grandeza de Kobe Bryant. Assistam, vale a pena, a mensagem é muito legal. E depois eu quero ver o retorno de vocês no Clipiscope. Me mandem para mim o retorno. Olha, achei fantástico. Qual dos três documentários vocês mais gostaram? O que eu agregou para vocês? A mensagem que eu trouxe para vocês? Gostaria muito desse retorno. E também faço uma sugestão. Caso vocês conheçam outros documentários, que vocês acham interessante, que vai agregar também, vai trazer boas mensagens, mas mandem para mim, que depois a gente divulga para o resto da turma aí, para vocês estarem assistindo e vendo esses documentários. Eu acho fantástico, eu acho excelente. Tem vários documentários, mas eu gosto desses três aí. Tá certo, pessoal? Então assistam e aguardem o retorno de vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.